Olá meu amigo e minha amiga, nesse vídeo eu vou deixar uma dica de ouro para você que deseja obter uma boa economia no assentamento do piso aí da sua casa A dica é relativamente simples, porém exige que você entenda que os padrões no acabamento não são necessariamente uma regra tanto em pinturas, tanto em revestimentos, às vezes a pessoa pensa que seguir um padrão fixo, tanto de alinhamento, tanto de texturas é uma regra que não pode ser quebrada Antes preciso falar para vocês em qual parte acontece o maior desperdício no assentamento de porcelanatos O maior índice de desperdício acontece naqueles porcelanatos que o desenho depende necessariamente de uma paginação fixa e alinhada com um padrão bem definido Então esse tipo de revestimento tem como consequência uma enorme perca Porque as peças que formam desenhos elas dependem de, como eu já disse anteriormente aqui, de um padrão, de um alinhamento, de uma paginação bem definida Então a minha ideia de economia, ela necessariamente depende de um piso que tenha formas abstratas que é o caso desse piso que a gente está fazendo aí no vídeo que ela tem formas abstratas que uma peça não depende necessariamente da outra para formar um desenho E o mais importante, pessoal, aqui vai a dica E antes de falar dica, peço para que se você não é inscrito nesse canal Se inscreva, ajude no crescimento desse canal Ficarei bem grato A dica é a seguinte Quando o piso é régua A gente começa ali do lado esquerdo para o lado direito Acompanhe o processo no vídeo aí Porém, quando a gente está chegando ali no lado direito Aquele último recorte que sobra Ele não é descartado Por que ele não é descartado? Porque optamos por não ter um padrão fixo de paginação Como vocês podem ver Ele imita muito bem um tabuado Como se fosse um tabuado rústico mesmo Então começamos ali lá na primeira fiada Com a peça inteira Outra peça inteira Outra No final do lado direito Deu um recorte Porém, a sobra do recorte Foi a primeira peça que começamos novamente do lado esquerdo De modo que Ao final de todo o assentamento Não houve nenhum pedacinho do piso Que foi descartado O grande segredo De se aproveitar 100% das peças Mora aí E você usar um piso Que não precise de De um desenho Que uma peça complete um desenho na outra E que você Não determine um alinhamento Não determine uma paginação Como se fosse Uma amarração de 50% Uma amarração fixa de 15% E dessa forma Conseguimos uma ótima economia Na questão de não Ter sobras de material Tendo em vista o preço De um material desse Que não é barato Tem outros detalhes Sobre esse assentamento Que são bem interessantes De citar Quando trabalhamos com esse piso Que tem bastante variações de cores O interessante é usar Pegar de caixas sortidas Não pegar um lote sequencial Mas sim pegar uma peça de uma caixa Uma peça de outra Para tentar espalhar bem As variações de tonalidade Outra coisa que vocês podem notar É que não usamos cunhas Porém Usamos um nível Nível de mão E dá para fazer super de boa É uma coisa bem tranquila Aqui quem está fazendo É eu e o meu cunhado Na própria casa dele E Dessa forma Conseguimos sim Uma boa economia E se tratando especificamente De pisos no formato régua Eu tenho notado Que ele proporciona Assim uma agilidade Maior no assentamento Tanto pelo peso Da peça Que é bem menor Quanto por essa Facilidade de criar Paginações O ajuste também Da peça Em relação a outra Nesse formato Na minha opinião É bem mais simples Por esse motivo E pelos outros Já citados Esse piso aqui Na minha opinião É uma ótima escolha Pessoal Por esse vídeo é isso Espero que essas dicas Possa te ajudar De alguma forma Qualquer dúvida Pode deixar nos comentários Que tento responder E tento ajudar Curta Compartilhe Um abraço E valeu